Fala aí galera, fala aí galera, aqui é o Dimitri com mais um Gameplay, bora fazer essa porra que baguei louco, vamo que vamo Estamos aqui no Point Blank e hoje iremos jogar de Sniper, por que de Sniper? Porque eu quis, pode ir lá e denunciar Enfim, a gente vai falar um pouco sobre o ano de 2020, caralho, tô com 9.991 vitórias Esse time foi o time que ganhou, velho, tá, porra, tomaram um sacode do caralho E aí mano, vamo dar gol, vou ficar do lado de cá porque, né Novo rosto Então, vamo lá, primeira coisa pra 2020, provavelmente eu vou começar a jogar o competitivo de Point Blank Aí você me pergunta Aí você me pergunta o porquê e tipo, cara, é pra dar uma animada nas coisas, eu tô jogando muito por jogar ultimamente O que não é legal, eu não gosto de jogar por jogar, eu odeio na verdade O cara me quicou pra... Peraí, eu acabei de ser quicado e consegui voltar, enfim, foda-se, né Vamo lá, agora eu vou entrar contra pra fuder ele, porque ele ficou enchendo a porra, porque ele me quicou, obviamente Eu não fico enchendo o saco, mas me quicou Enfim, vamo lá, vou entrar pro competitivo de Point Blank Pra ver se dar uma animada nas coisas Eu gosto de jogar competitivamente Aí você me pergunta do que é que eu vou jogar Eu vou jogar de Sniper, muito provavelmente Então... Sei lá, e que time que eu vou jogar? Vocês provavelmente estão se perguntando, ou vão se perguntar Meu Deus, mano E eu vou montar um time Não sei exatamente ainda como é que eu vou fazer essa questão do time, certo? Se eu vou montar um time... Sei lá, de pessoas que eu já conheço Deixa eu desmutar o Facebook aqui pra não... Não sair o som pra vocês aí, caso eu receba mensagem Mas... Não sei se eu vou montar de pessoas que eu conheço, que são boas e tal Ou se eu vou fazer uma seleção Provavelmente eu vou fazer uma seleção em live, certo? Sei lá, semana que vem, daqui a duas semanas, não sei ainda Preciso ver também o que eu preciso fazer pros competitivos de Point Blank Semanais, os campeonatos que rolam aí Valendo o cash, nos dias de semana Tem a CNPB, CNPB semi, CNPB profissional, enfim Eu vou dar uma olhada em tudo isso Mas, como eu disse pra vocês, o objetivo agora vai ser jogar competitivamente também Tá Eu acho que não tenho muita dor de cabeça Porque eu sou um cara que já tenho experiência Provavelmente... Não vou ter dor de cabeça com relação a isso Só vou precisar colocar a skill em dia novamente Também não vou ter muito problema com isso Eu só preciso ter foco Só preciso saber o que eu vou jogar Então, sei lá Tranquilo, velho E isso vai ser bom também pro canal Porque... Eu vou trazer partidas jogando com o meu time Então eu não vou estar jogando sozinho Não vou precisar ficar falando o tempo todo E, enfim, fazendo tudo, etc Não vai ser aquela parada monótona Tipo, todo dia eu aqui jogando um modo sniper Né Não vai ser eu jogando um modo sniper todo dia Sempre a mesma merda A gente vai estar jogando em time Sempre vai acontecer alguma coisa diferente Então é... Melhor, digamos assim Em relação ao conteúdo Ah, o que mais? Eu vou trazer partidas da gente treinando mesmo Tipo, foda-se a tática Foda-se essa parada de tipo Ah, vamos esconder a tática Acho que se você quer ser o melhor Você precisa, tipo, dificultar as coisas Pra você fazer por excelência E não porque surpreendeu, digamos assim Que não quer dizer que a gente não vai surpreender, né Provavelmente a gente vai sim É até melhor Porque, por exemplo, se o cara tiver... Se o time inimigo, digamos assim, tá assistindo os seus vídeos Eles sabem a tática que vocês vão fazer Mas pode ser que a gente tenha alguma secreta E aí eles tomam no rabo Não era pra você essa bala Mas você tomou de graça, mano Uma bala? Aí Diminuir mesmo, salve pro bigodinho 313 Oh, eu matei! Não, o tiro dele saiu primeiro Tá bom É, o tiro dele saiu primeiro Ah, lives Provavelmente eu vou estar voltando com as lives Provavelmente na Twitch Isso vai ser lá pra projeto Pra, sei lá Depois do dia 20 Porque eu tenho prova no dia 19 Prova da Polícia Militar daqui da Bahia E eu tenho que estudar pra isso Então, né Eu tenho que ficar focado em estudar Pra passar na prova E aí eu começo a fazer as lives depois Provavelmente essas lives vão ser à noite Das 6 às 10 da noite Algo do tipo Vai ser de Point Blank E League of Legends Que vai ser outro jogo Não! Mentira! Mentira, 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 mentira Era um piercing shot Não matei nenhum dos dois Não sei o que aconteceu Mas eu não errei aquele tira Eu não errei aquele tira Eu tenho certeza absoluta que eu não errei aquele tira Então as lives serão de Point Blank e League of Legends Point Blank vai ser treinando com time Como eu disse pra vocês Point Blank vai ser treinando com time Como eu disse pra vocês Tá, isso vai ser no meu canal Não tem nada a ver com as lives da One Game Calou da porra E League of Legends Provavelmente jogando no Ranked Solo Duo Sei lá Tô pensando em fazer um time De League of Legends também Então, né Não sei o que vai rolar Pode ser Flex Pode ser algum campeonato que estiver rolando Enfim A gente vê isso aí depois Mas são os dois jogos que eu tô pensando em trabalhar Galera Caralho Os caras são muito bons Ou eu sou muito ruim Não sei Eu tô Sei lá Minha mira tá muito torta Quer ver? Acho que eu já sei o que é Meu Deus, mano Olha isso Eu já sei o que é Vou desapoiar os braços Vou desapoiar os braços E agora vai Não, eu acho que não É o calor Pronto, é o calor Ó, 15 e 15, velho Caralho, mas tá muito quente Eu tô sono Hoje de manhã eu já fiz 13km, cara Eu já saí, tipo Saí 6, voltei às 8 Fiz 13km andando na rua Mano, tá muito quente, velho Tá muito quente, mano Tá muito quente Tipo, muito quente mesmo Puta merda, mano Sai Mas é isso, galera Então vamos ver o que que rola aí Esses são os meus planos pra 2020 Parceria com a ONG Me continua de pé Certo, daqui pra frente só melhora E bom Vamos vendo o que que dá Espero que 2020 seja um ano melhor 2019 foi bem Mano, eu tô suando demais, cara Puta merda 2019 foi um ano bem tenso Digamos assim Sai daí, louco Tá na Disney, porra Bora fazer de 2020 um ano melhor, tá Deixa pra lá esse maluco Cabeça, cara O cara tava na escada embaixo Então só aparecia a cabeça dele Não consegui ver e tô vendo O cara ali morreu, eu acho Nada aqui Ninguém ali Bora ficar vindo aqui pela escada, né, mano Tá fácil aqui Tá fácil não, né Se tivesse fácil tava Secou 120 corno Do caralho Ih, rapá Primeiro piercing shot do ano É isto Vamo que vamos O cara ali Errou Deve ter alguém subindo aqui, ó Olha aqui Sai Não Não, 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 não Cadê o cara? O cara recuou Se eu fosse ele Não tinha Recuado Meu Deus Meu Deus Olha a quantidade de cara que tem aqui Uma bala Meu Deus, mano Para de arrabala, demônio Filho da puta Burro do caralho Ruim Puta merda Tô horrível, velho Tô horrível Meu Deus Olha isso, velho Olha isso O que que tá acontecendo? Deu um tiro no meio das pernas do cara, velho No meio das pernas do cara O tiro foi no meio das pernas do cara No meio das pernas do cara Meu Deus Olha isso, velho É, tio Jimmy Se você quer jogar de sniper Vai ter que treinar muito Meu Deus Por que, velho Por que, mano Bora lá Na calma, tio Jimmy Na calma, na calma Vamos jogar na calma Mano, eu tô Puta merda, velho São 10 horas da manhã Eu tô assim, velho São... Não, são 9h50 da manhã Eu tô assim, cara Esse aqui é o meu estado Tá ligado? Tipo... Eu acabei de tomar banho, velho Eu acabei de tomar banho Enfim, né Ah, velho Vai se foder, ó 120, filha da puta Ó, 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 ó Enfim Provavelmente vai ser uma line-up De 6 jogadores, tá Como eu disse pra vocês Eu vou estar jogando multi-game Tanto point-blank Como League of Legends Ah, ô Atrás da parede, não Filha da puta Você tá jogando Point-blank League of Legends Então Nos dois jogos Vão ser 6 pessoas, tá Pra poder me substituir Quando eu tiver Jogando alguma outra coisa E Forza Motorsport também Eu tô jogando Forza Então Vou continuar com os campeonatos lá também E aí Quando eu tiver algum campeonato No point-blank No Forza Eu vou ver qual é o melhor E Alguém pra me substituir Enfim É isso Vamos que vamos, galera Bora fazer o 2021 melhor Uh Fazer esse concurso da PM Passar Ter um emprego fixo Por fora Que aí já melhora as coisas Pra manter o A sanidade mental, né Pra o canal Que o canal é algo De carreira É algo que não é Fixo Minha receita não é fixa Então Preciso ter uma base De um emprego base fixo Pra poder pagar minhas contas E o canal é lucro Digamos assim É isso Nossa Que pedrada Mano Tá muito quente, velho Baiei a minha porra Caralho Sai Faca não Oh Como é que esse tiro não pegou? Tem uma bala? Aí Se eu cair Isso aqui Eu acho que eu morria Suicídio Ah Velho Mirando o cara em cima Eu venho de baixo Beleza Tá muito quente, mano Só pro Sou noob É BFE Corno Que me quicou Antes de começar a partida Cadê? Três kills Caralho O time deles Matou uns Cinco Quinhentos seguidos Um Um Tá muito quente, velho Toma 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 Jogar point blank Digamos Provavelmente Eu vou trazer vídeos gravados Também Tipo Eu vou jogar Tipo Vou entrar Vou entrar Vou jogar E depois eu comento por cima Eu fiz um vídeo assim Quando o meu microfone Tava mutado Um Um mês atrás Um mês Dois meses atrás E vocês curtiram Então Provavelmente Eu vou fazer isso E é isso Espero que tenham gostado Vamos que vamos Até a próxima Partiu É nóis E Fui Tchau